Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver mais uma progressão de acordes aqui, que é uma progressão bem interessante, depois eu vou mostrar que você pode usar para tocar uma música. Mas o objetivo principal do vídeo aqui é te mostrar as progressões em vários tons, tá bom? Essa progressão que eu vou mostrar hoje é assim, é o 1, vou fazer aqui em Dó, depois eu faço em outros tons, seria o 1, o 5 o 2 o 6 e passa pelo 5 de novo, para poder voltar para o 1. Tá bom? Olha como é que soa aqui. Ok, isso aqui foi em Dó, né? Como é que seria isso aqui no Ré, ó? O 1 o 5 o 2 o 6 e o 5 de novo. E quando eu fizer aqui, você já vai até lembrar de alguma música aí, com essa progressão, ó. Ok, essa mesma progressão no tom de Mi Maior. Como é que seria, ó? O 1 o 5 o 2 o 6 e o 5 novamente. Então vamos lá, ó. você já deve ter percebido que quando a gente chega no 6, aí faz só a metade da batida, faz o 6 e o 5, né? Dentro de um mesmo compasso, depois volta. Beleza? No Fá, pessoal, no tom de Fá. Vamos lá. 1 5 2 6 Passa pelo 5 de novo e volta para o 1, né? Ok, vamos lá. Agora em Sol, ó. 1 Está aparecendo aqui para vocês, ó. Sol, Ré, A menor, Mi menor. Volta para o Ré e volta para o Sol. Nós já vamos tocar uma música aí com essa progressão de acordes. Vamos lá. Ok, no Lá. Vamos lá. Vamos de Lá Maior. Vai ficar o Lá que é o 1, o Mi é o 5, Si menor é o 2, o 6 é o Fá sustenido menor e passa pelo 5 de novo que é o Mi. E volta para o primeiro. Vamos lá, então, ó. Ok, Si maior, pessoal, ó. Si maior. Vou fazer assim só com dois dedos, ó. O 1 O 1 O 1 O 5 é o Fá sustenido. O 2 é o Dó sustenido menor. O 6 é o Sol sustenido menor. E volta para o 5 que é o Fá sustenido. E volta para o 1. Beleza? Vamos lá, então, ó. Beleza. Então, fechamos, né? Chegamos em Dó de novo. E agora a gente vai tocar o trechinho da música, ó. A música que você vai tocar, pessoal, ó. Dá para tocar com essa progressão aqui, ó. Morango do Nordeste, né? Vou tocar um trechinho aqui, tá bom? Você basicamente vai usar essa progressão de acorde aqui na música inteira. Beleza, ó. Tava tão distante quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Vamos tremecer Mas é somente de ela que me satisfaz Não é somente de ela que me satisfaz Bom, mas vai ter uma parte que é Me diz o que ela significa pra mim Essa parte aí vai ficar só em Dó e Sol Se ela é um morango aqui do Nordeste Volta pra Dó Sabe, não desisto, cabra da peste Agora vai voltar praquele ciclo que nós estávamos Sabe, não desisto, cabra da peste Tô querendo lembrar aqui, tô fazendo de improviso Apesar da peste Apesar de colher as batatas da terra Né? Apesar de colher as batatas da terra Aceria em outra guerra Agora vem o refrão, aquele refrão lá que eu não vou cantar Porque ele não dá na minha voz Beleza? Mas enfim Uma vez que você conhece essa técnica aqui De como mudar o tom da música Você pode procurar o melhor tom pra você Tá bom? Se você vai cantar em Lá Em Ré Em Mi Em Sol Beleza, pessoal? Um abraço, então Eu tenho um e-book Esse e-book aqui Como tocar nos 12 tons Justamente pra você aprender as progressões de acordes Conseguir mudar o tom das músicas Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!